Gente, sabe aquele velho deitado que diz assim... Se não melhorar, estraga, sabe? Pois então, não melhorou. Falaram sério agora. Eu tô achando que tu tá me explorando. Explorando, Viriti? É. Começou nove meses fazendo o que no meu útero, hein? Sugando tudo que tu me alimentava, se comia, o que tu comia. Aí depois tu foi, tu nasceu, tu ficou agarrado nove meses aqui, ó. Feito uma mamute, chupando o mamilão da putona aqui. Aí vai, 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 vai. Aí na hora que eu vou tomar banho que eu preciso, eu faço embaixo, chodinho com a porra da minha mama, cacete. Gol! Ai! Meu Deus, de novo! Que isso, bicha de Deus! Meu Deus do céu! Amor, mas cê tá irreconhecível! É ótimo, que a Brit irreconhecível gera engajamento. Ué! E se eu for reconhecido, eu já era o quê? Estranhamento. Ah, graça! Para! O negócio é o seguinte, eu fiz um curso de fotografia. Aham. E eu vou captar toda a essência da beleza de Brit, né, Vit? Tá. Captura e deixa guardado no lugarzinho. Vem que eu quiser. Vem aí! Vem aí! Agora, falando sério! Essa sacora aí! Recebidos, querida. Pra mim? Isso tudo? A sacola, sim. O que tá dentro que eu vou tirar pra mim. É... Quê? Não lhe serviu. Cacete, o que é que não me serviu? Por que não lhe serviu? Senta aí que eu vou falar um negocinho pra você. Senta vocês dois. Maravilha, desculpa. Maravilha, desculpa. Não vai ficar... Se não lhe serviu, não lhe servido está. Mateus, versículo 7. Gostou mais tempo sentando que era farando. Ah, mas me poupe. Vamos lá. Vamos lá fazer nossas coisas. Não me responde não, hein? Eu estou com o meu marido. E eu tô cagando pra tu e pro teu marido, porra! Já entra no clima que a gente tá fazendo ensaio. Já tô! Ensaio fotográfico. Isso. Eu fiz o curso... Pera aí. Onde é que liga? Pera aí que eu sei. É aqui. Isso. Vamos lá. Isso. Nossa senhora! Olha! Nossa! Tem que até trocar aqui o cartão que é uma foto pra cada cartão. Isso. Bom, essa pose tá bonita demais. Que isso! Olha a cara! Ô, Viníci. Tava reparando aqui. Você tá igualzinha àquela atriz Ellen Roche. Ela também já fez um ensaio no lixão, sabia? É mesmo? Ô, garoto, mas tu sabia que todo mundo fala que eu sou a cara dessa Ellen Roche? Eu também acho, amor. Tu acha? Eu acho. Ai, amor. Mas olha só. Tu acha uma boa ideia mesmo a gente fazer esse ensaio fotográfico aqui no lixão? Mas é claro, meu amor. É claro. Eu não sei. Sustentabilidade gera engajamento. Engajamento gera sustentabilidade. Vamos passar pra privada? Vamos. Mas esse negócio que tu varou aí, cardique que gera sustentabilidade? Cardique, meu amor. Agora a gente vai chocar no seu talento, entendeu? Pra sustentar nós dois. Entendeu? Faz aquilo aí a 43. Isso. Nossa, bitch. O que que faz a gente fazer um marinho? Vamos fazer lá. Eu gosto daquele cantarinho que eu acho que pegando a façota que tá... Mas, amor, deixa eu te falar um negócio. E aquele teu trabalho do negócio das mídias sociais? Pedida-me só, amor. É melhor eu focar agora, entendeu? No seu conteúdo.